Olá, tudo bem? Bom dia! Já repararam que eu estou de cabelo novo, ou melhor, mais curto, só um bocadinho? Vocês conhecem aquele mito? Se não cuidarmos do cabelo, o cabelo não cresce? Hum, será? Será verdade? Ou será mito? Querem saber? Então fiquem aqui comigo! Se estão a chegar agora ao canal, eu sou a Luz e se estão a gostar do tema, desde já, inscrevam-se, deixem aquele like se gostarem e ativem o sininho para não perderem nada por aqui. Se quiserem, também podem me seguir pelo Instagram, que eu deixo em baixo o link, porque assim é mais fácil a gente se comunicar. Como já perceberam, então, eu tenho o meu cabelo mais curto um bocadinho. Eu cortei-o ontem. Ora, vejam aí imagens como é que eu estava ontem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, um ano sem cortar o cabelo e voltei a estar mais um ano sem cortar o meu cabelo. No outro vídeo, eu falei tudo que eu usei, os cuidados que eu tive e essas coisas todas. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui no final para vocês verem. A última vez que eu cortei o cabelo foi quando eu cheguei de férias de caminha, exatamente há um ano atrás. E eu cortei o cabelo pelo queixo. Esta parte da frente estava pelo queixo. Agora cresceu, então, o que vocês viram, mais ou menos 20 centímetros. O meu cabelo cresce mais ou menos 20 centímetros num ano. Agora ele está, novamente, aqui mais curto um pouco. Ele já estava aqui embaixo. Foi assim uns 3 dedinhos. E agora está mais certo. Aquele corte assim mais certo. Só ligeiramente aqui a ponta mais comprida. Está assim mais certo. E com as pontas mais escadeadas, mais desfiadas. Eu dizia que só cortava para setembro, mas quando a gente vem de férias, da praia, da piscina, eu acho que o cabelo merece, assim, nem que seja só cortar um dedinho, merece. Foi o que eu fiz. Vocês podem acreditar ou não. Quem me conhece, eu acho que vai acreditar, porque eu sou sempre super sincera. E o que eu vou ser aqui, como sempre eu sou, eu este ano, tive muito pouco cuidado com o meu cabelo. Sou sincera. Eu, no vídeo anterior, eu tive bastante cuidado. Não usei o ferro de alisar, só usava o secador. Usava água fria, usava sempre um óleo nas pontas. E assim, pronto, tive mais cuidados. Este ano, zero cuidados, zero. Máscara no cabelo. Acho que não coloquei nenhuma vez máscara no cabelo. Uso sempre, sempre o secador e quase sempre o ferro de alisar, porque eu faço, assim, estas ondas, assim, meias por fazer. Eu gosto de fazer, por isso eu lavo o meu cabelo duas a três vezes por semana e então eu uso o secador e o ferro de alisar todas as vezes. Estou a ser sincera, é verdade. Lá o ferro de alisar, a temperatura vai até 250, acho eu, e eu uso 170. É a temperatura que eu uso. Outra coisa que não usei foi protetor de calor no cabelo antes de usar o secador ou o ferro de alisar por pura preguiça, porque eu tenho lá e ele está lá, mas por pura preguiça não usei. Água fria. Também usei sempre a água normal para lavar o cabelo. Eu pinto o meu cabelo todos os meses, o meu cabelo é pintado, apesar que eu uso a maior parte das vezes tinta sem amoníaco. Queridos, a minha cabeleireira pode confirmar que eu fui cortar o cabelo ontem e eu não tinha uma ponta estragada. Não tinha uma ponta espigada. Vocês acreditam? Agora, há duas coisas que podem influenciar e eu acho que deve ser isso. É água com que eu lavo o cabelo. É água pura. É água aqui do jardim. Não é água de companhia, não tem tratamento nenhum. Por isso, pode fazer diferença. Água pura sem tratamento. E outra coisa que eu uso, e se uso, não abro mão, é as ampolas da Pantene. Eu uso quase todas as vezes que lavo o cabelo. Sim, isto eu usei o ano inteiro em quase todas as lavagens. Por isso, só encontro essas explicações. Shampoo não tem shampoo certo. Ora uso da Pantene, ora uso da Eldon Shoulders. Agora estou a usar da Fruities, por isso, do shampoo não é. Não sei. É a única explicação que eu encontro para o meu cabelo ter crescido 20 cm no ano, saudável, sem uma ponta estragada, sem uma ponta espigada. É a única explicação que eu encontro. Então, mito desbendado. Se não cuidarmos do cabelo, o nosso cabelo não cresce. Eu não tive tantos cuidados assim, como eu falei. E se vocês acreditarem em mim, que foi assim, ele cresceu na mesma. Por isso, para mim, é mito. Lembrando que todos os cabelos são diferentes. Nós somos todas diferentes. Por isso, o que valeu para mim, pode não valer para ti. É só para ficar esclarecido. Espero que vocês tenham gostado destes meus poucos cuidados com o cabelo. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.